Olá, bom dia a todos. Sou Patrícia Raposo, estou de volta com o Movimento Econômico e hoje vou comentar aumentos de preços. Vou começar pelo aumento anunciado pela Petrobras para a querosene de aviação. O aumento foi de 3,9% para o mês de julho. Há 20 anos, os reajustes nos preços da QVA são mensais e definidos por meio de uma fórmula contratual negociada com distribuidores. Os preços buscam o equilíbrio no mercado internacional e também acompanham a variação do valor do produto, além da taxa de câmbio que pode variar para cima ou para baixo. A QVA é utilizada por aviões de maior porte e os aumentos sempre impactam no preço final das passagens aéreas ao consumidor. Outra coisa que subiu bastante foi o custo da cesta básica. Ela subiu, o custo subiu em 9 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese. E de acordo com o próprio Dieese, hoje, para se comprar uma cesta básica ao custo em que ela se encontra no Brasil, o salário mínimo deveria ser de R$ 6.527,67, ou seja, 5,39 vezes o salário mínimo atual que se paga hoje no Brasil, que é de R$ 1.212,00. Em maio, o valor necessário para se comprar cesta básica e ainda sobrar um pouco de dinheiro para as outras necessidades das famílias era de R$ 6.535,40. Então, houve uma pequena queda no valor necessário para um salário mínimo ideal porque ocorreu uma desaceleração muito leve da inflação. As maiores altas na cesta básica ocorreram no Nordeste e a cidade de Fortaleza, Natal e João Pessoa foram as cidades onde houve o maior aumento no custo da cesta básica. Já os menores valores foram registrados em Aracaju, Salvador e João Pessoa. No Brasil, oito cidades apresentaram redução de preços e as que mais foram expressivas ocorreram em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. São Paulo continua com o preço mais alto para cesta básica. Na comparação de junho, destino com junho do ano passado, todas as capitais pesquisadas tiveram alta de preço com variações que oscilaram entre 13,34% que foi registrado, por exemplo, em Vitória e 26,54% registrado no Recife. O leite foi um dos produtos que mais aumentou, assim como o pão francês, que ficou mais caro em 15 das 17 capitais pesquisadas. No caso do leite, o aumento se deu pela menor oferta de bovinos nos campos, devido ao alto custo de produção, ou seja, a inflação também está atrapalhando a criação de bovinos. E no caso do pão, o aumento ocorreu devido ao preço da farinha de trigo, que subiu bastante. O preço do quilo do café também sofreu reajuste para cima em 13 capitais pesquisadas, principalmente em São Paulo, Belém e Recife. A valorização do dólar diante do real e a alta dos preços internacionais do café explicam essa elevação dos custos, do preço do produto no varejo. Bom, como se vê, tomar o tradicional café da manhã está bem mais difícil para muita gente. Eu fico por aqui e até a próxima!